Então a primeira regra foi, renda 20 mil, limite de 100 mil aplicado. Depois o Bradesco viu a onda de aprovação desse cartão, ele mudou correndo, colocou a renda 70 mil e manteve 100 mil de limite. Isso, uma mudança em menos de 4 meses. E quando foi agora hoje, o Bradesco muda de novo as regras e mantém a renda de 70 mil, mas o limite mínimo para o Aeterno passa a ser 150 mil reais. É aqui que eu quero pegar vocês agora. Vamos lá então no Bradesco e ver o que o Bradesco fez com a gente aí. Mais mudanças, né? Então vamos lá. E ver o que o Bradesco aprontou, né? Pois bem, divulgamos para vocês em primeira mão de novo, mais uma notícia aí bombástica para os clientes que buscam pelo Aeterno, né? Hoje nós temos no mercado alguns cartões que são ilimitados. Dentro do Bradesco hoje, o melhor cartão que eles têm no banco é o Visa e Fim de Retorno. Então dentro do que tem no Bradesco, quem tiver o Aeterno tem o melhor cartão do banco, tá? E o Aeterno do Bradesco, ele pontua 4 pontos por dólar gasto, ele te dá acesso ilimitado ao lounge aqui, te dá acesso ilimitado ao Dragon Pass, te dá acesso ilimitado às salas do Bradesco Lounge, te dá acesso ilimitado às salas Umbar Lounge, VIP Club também junto ao Visa e Fim de Retorno. O cartão te dá 5 cartões teoricamente grátis ao Aeterno e te daria 12 convidados por ano em salas VIPs, tá? Então ele deixa você levar 12 convidados junto às salas VIPs. Um dos pontos do Aeterno, a crítica maior, é o spread que o Bradesco pratica e o dólar comercial e também os juros que ele, as taxas do maior tipo de, fecha o dia, ele cobra a maior taxa de conversão do dólar, né? Então, enquanto o BRB fecha com 5,21, o Bradesco fecha com 5,45, tá? Então a diferença é um pouco explosiva, referente ao que o mercado pratica dos grandes bancos. No entanto, um cartão como esse seria um cartão muito bom para aqueles clientes que, por exemplo, não conseguem ter um Ducks, não conseguem ter um Autos do Banco do Brasil, estaria bem servido com o Aeterno, tá? Então quem tem o Aeterno pode se sentir privilegiado que a pontuação dele é uma pontuação boa, é 4 pontos por dólar gasto, né? Então também se sintam privilegiados ter um cartão como esse, tá? Logicamente que 5 é melhor que 4 e 7 é melhor que 4, né? Então 7 é melhor que 4 e 5 é melhor que 4. No entanto, acaba sendo interessante quem tem um cartão Aeterno, tá? Então quem tem ele pode se sentir privilegiado também, tá? E o Bradesco lançou a primeira onda para ter esse cartão, você era obrigado a ter 1 milhão de investimentos junto ao Prime Top Tier. Quando nós divulgamos em primeira mão essa informação para vocês, vocês podem puxar no blog a data, horário, nós somos o primeiro a trazer para vocês essa informação, onde o Bradesco e o nosso membro Shen foi o primeiro do Brasil a conseguir essa façanha. Quando o Shen conseguiu o cartão por renda e limite, nós divulgamos, colocamos no blog, fizemos vídeo, postamos e todo mundo ficou sabendo da informação que o Bradesco mudou as regras. O gerente do Bradesco nem sabia disso. Então a primeira regra foi renda 20 mil, limite de 100 mil aplicado. Depois o Bradesco viu a onda de aprovação desse cartão, ele mudou correndo, colocou a renda 70 mil e manteve 100 mil de limite. Isso, uma mudança em menos de 4 meses. E quando foi agora hoje, o Bradesco muda de novo as regras e mantém a renda de 70 mil, mas o limite mínimo para o Aeterno passa a ser 150 mil reais. É aqui que eu quero pegar vocês agora. Bem, O melhor cartão do Brasil é o Visa Infinity Ducks BRB e o Visa Infinity Ducks Eurobike. O terceiro melhor cartão do Brasil é o Aeterno do Bradesco. O quarto melhor cartão do Brasil é o Autos do Banco do Brasil. Você observa que é Visa Infinity, Visa Infinity, Visa Infinity, Visa Infinity, Visa Infinity. Ou seja, os 5 melhores cartões do país é Visa Infinity Ducks, Ducks, Aeterno, Autos e o Limita. O Limita, né? Então você observa que todos são Visa Infinity. O Ducks, 1.500 anuidade, isenta com 20 mil de gastos. O Ducks Eurobike, 20 mil de gastos, isenta anuidade. O Aeterno não tem isenção de anuidade. Anuidade é 1.620. O Autos, 25 mil de gastos, isenta anuidade 1.500. 1.400, né? 1.400. E o Limita isenta, gastando 20 mil, também, o seu cartão visível. Ou seja, todos têm uma campanha com exceção o Bradesco é Eterno. Só que o Bradesco é Eterno, a renda agora é 70 mil de renda e 150 mil de limite. O Ducks é 15 mil de renda e 50 mil de limite. O Banco Brasil, a Eterno, Autos, somente para o público private. Então esquece esse cartão. O Limited é 30 mil de renda e limite mínimo não tem. Ou seja, você observa que não é o melhor cartão do Brasil, mas as regras para ter o cartão é muito alta. Então eu te pergunto, você acha que o milheiro vai atuar no A Eterno ou no Ducks? E se você perguntar para qualquer milheiro qual é o melhor cartão, ele pode estar com a boca na botiga ali para pegar o Autos, o A Eterno, mas ele não vai conseguir devido à renda que ele não tem e o limite pré-aprovado que ele também não tem. Para ele, logicamente, com o A Eterno não vai ser um bom cartão. Porque o Ducks é mais fácil conseguir com a renda e limite pré-aprovado. Só que para o Bradesco, esse cartão aí, eles não querem pulverizar. Apesar que eles tentaram agora com a renda de 20 mil e 100 mil, achou que não teria público, explodiu em todas as agências. Aí continuou fervendo. 70 mil de renda, 100 mil de limite, continuou fervendo. E agora o Bradesco trava 70 com 150, ou seja, coloca uma dificuldade a mais para conseguir esse cartão. Deixa eu mostrar para vocês a tela do gerente, antes que vocês me perguntam sobre o cartão A Eterno. Esse é o cartão, ele é feito de metal, é um cartão lindíssimo. É um cartão lindíssimo. E aí está a prova da mudança com a nova regra do Bradesco. Renda mínima, 70 mil, limite mínimo, 150 mil reais. Amanhã vocês vão ver nas redes aí. Ou hoje ainda. O Dauto que fala isso. Se prepara, Lenda. Amanhã você vai ver. Então, gente, quero falar para vocês o seguinte. Nós temos hoje o A Eterno sendo um dos melhores cartões do país. Você pega o Dunks primeiro, Dunks segundo, Bradesco terceiro, Banco Brasil quarto, Santander em quinto. Aí depois que vem o Itaú com o The One e tal. Eu estou na classificação 76 de 100 cartões. Eu acredito que hoje para amanhã eu devo terminar o ranking. Pela primeira vez na história do nosso canal, nós teremos um ranking dos 100 maiores cartões de crédito que pontuam no país. Tchau, 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 tchau Obrigado.